Chegou agora? Rola a iniciativa! O pessoal pediu builds, combo, a gente vai fazer, beleza? Vamos pôr uma hoje bem legal pra vocês que a gente criou. E as que vocês estão pedindo a gente vai fazer, fica tranquilo. Hoje eu vou falar do Xamã pra T20. Era uma classe que deveria existir, então eu resolvi criar. Vou fazer a build dele aqui hoje. Tem um combo no final, na verdade são três opções de combo que você pode fazer com ele. Então fica aí até o final do vídeo. A galera tá pedindo bastante coisa e a gente vai fazer, mas a gente só solta por enquanto dois vídeos por semana. Então vamos com calma aí que aos poucos vai saindo, beleza? A gente precisa imaginar algo bacana e esse do Xamã tá muito legal. Procurei fazer uma build mais equilibrada aí. Um personagem que vai ter mais equilíbrio pro jogo, mas não vai dar um combo tão forte quanto outros que a gente já apresentou aqui no vídeo. Bom, o Xamã o que que é? É uma pessoa sábia que normalmente mexe com magia nas tribos bárbaras, na parte selvagem aí, nos ermos principalmente ele vive. Só vamos lembrar aí algumas regrinhas quando eu faço a build. Primeiro, eu limito a décimo nível, porque eu acho que são níveis mais reais pra todo mundo. A partir dali, usa sua criatividade. Não coloco na sequência do que deve pegar aqui, porque eu acho que cada um deve escolher como deve seguir o seu personagem. Às vezes podem pegar mais nível de um, menos nível do outro, conforme a tua mesa, conforme o seu gosto. Então, não é uma receitinha de bolo, galera. Não vai na sequência a mesma, beleza? E a outra coisa que eu determino é que a gente tem três números aí de habilidade antes do modificador de raça. Nós temos um 18, um 16 e um 14. Como eu cheguei nesses números? Eu decidi que eu ia ter esses números. Mas daí você vai ter que escolher os melhores números que você tiver, tá bom? Porque também fica mais bonito o número alto do que eu pôr aqui um personagem com 7, 6 e 8, né? Aí ninguém vai querer ouvir falar dele. Vai ser camponês daí o cara, né? Então, bora lá. Então, primeiro de tudo, eu vou colocar o 18 na força, o 16 na constituição e o 14 na sabedoria. Um ponto fraco que eu já coloco agora é que eu não teria um número pra pôr na destreza. Seria necessário ter mais um número bom pra gente colocar na destreza aí pra ajudar. Mas eu procurei melhorar um pouquinho a defesa aí com algumas coisas que eu peguei, beleza? Se você tiver outro número mais alto, melhor. O mínimo que você precisa pôr é um 13 na sabedoria, pelo menos, beleza? Então, vamos lá. A raça que eu escolhi, eu escolhi o Trog. O famoso Troglodita de T20. Ele vai ganhar mais 2 de força, ou seja, passa pra 20. A constituição, ele ganha mais 4. Então, ele vai ganhar, vai pra 20 também a constituição. Eu mantenho ele um pouco mais equilibrado e ganho mais pontos de vida. Mas eu também mantenho a força alta pra poder dar dano e acertar mais fácil. E a sabedoria, 14 não tem alteração. Trog não tem penalidade nem bônus nessa habilidade. Eu começaria no primeiro nível com o Bárbaro, tá? Seria a minha primeira escolha. Por quê? Começaria com mais pontos de vida e os pontos de perícias são iguais. Então, não teria como muito problema. Então, eu distribuiria minhas perícias do modo que ficasse melhor. Só lembrando que é importante que você pegue adestramento. Porque ele vai ser útil quando você começar a pegar níveis de Druida, tá bom? Que é a segunda classe nossa. Então, a primeira coisa que o Bárbaro ganha é Fúria. Ele já vai receber esse poder. Que dá mais 2 de ataque e mais 2 de dano. Por um custo de 2 PMs. Enquanto você estiver sendo atacado ou você estiver atacando. Você ainda vai receber Extinto Selvagem. Que dificulta que você seja surpreendido, tá bom? E ainda você vai receber Resistência a dano 2. Os poderes que eu peguei. Eu peguei um poder geral, que é Ataque Poderoso. Vigor Primal. Que você pagando alguns pontos de mana faz você recuperar pontos de vida. Isso eu acho essencial pro Bárbaro. Golpe Poderoso. Que permite que você dê mais um dado de dano. E o último poder que eu escolhi foi Totem Espiritual. Até pra dar aí um background legal pro nosso personagem, né? Mas eu também vejo como a vantagem de você ter o Totem. Por isso que também você precisa ter Sabedoria 13 no mínimo. O poder exige isso. Eu ficaria ali entre a Tartaruga, que me dá direito a Armadura Arcana, né? Ou então o Urso, que me dá Vitalidade Fantasma. Eu acho que eu ia preferir o Urso. Porque como muita gente já falou, em determinado momento a defesa já não faz muita diferença. Porque os bônus são tão altos do inimigo que você praticamente não adianta muita coisa. Então eu prefiro ter mais ponto de vida pra ficar mais tempo em pé. Aí a gente vai pra classe Druida. Eu já pegaria a classe Druida no segundo nível. Logo que eu fosse pro segundo nível eu já pegaria ela. Por quê? Porque eu já ganharia as magias de Druida que eu poderia soltar. E aí você tem que se tornar devoto de um determinado deus. E aí tem três deuses que são as opções. Ali, Hanna, Megalok e Grande Oceano. E pegar ali, Hanna, e eu peguei o poder Descanso Natural, como sendo servo dela. Foi o que eu escolhi. Tem mais algumas coisas que você pode escolher por ser devoto, mas eu não vou entrar nesse mérito. Por que eu peguei o Descanso Natural? Porque ele deixa que eu descanse, mesmo ao relento, mesmo nos ermos ou em qualquer lugar, como uma estalagem confortável. E aí significa que eu vou recuperar dois pontos de vida e dois PMs por nível, mais do que o normal. Tia Selvagem, que já vem, isso daí. Caminho nos ermos, que foi Aspecto de Verão. Companheiro Animal. E eu escolhi um Fortão. E aí eu escolhi as Formas Selvagens. Eu escolhi duas Formas Selvagens como poder. A primeira Forma Selvagem, Resistente. E a segunda Forma Selvagem, Feroz. Eu vou explicar elas melhor na hora que eu fizer o como que eu falei. De Magias, você é obrigado a escolher três escolas. E eu escolhi Abjuração, Evocação e Transmutação. Então são poderes aí que eu acredito que vão me complementar e vão me garantir. Então, no início, eu já escolheria, de Magias, curar ferimentos. Básico, para a gente se recuperar mais rápido, né? Armamento da Natureza, que aumenta um passo o dano da sua arma natural. Ou o seu golpe desarmado. Ou mesmo uma arma simples, como um pacap, um bordão, algo assim. Escudo da Fé, que te ajuda a se proteger, né? Ele aumenta a sua defesa por reflexos. Então, é uma magia que é bastante vantagem e ela tem alguns outros poderes a mais. E Resistência à Energia, que eu acho interessante para evitar danos. Principalmente se você souber qual vai ser o seu inimigo. Você soltar uma Resistência à Energia faria com que você se protegesse melhor. Agora, bora para o Combo. O Combo envolve as formas que eu escolhi e uma forma humana, tá? E eu vou adiantar aqui, vou dar um spoiler. A forma humana é a que mais dá dano, por incrível que pareça. Mas as outras tem algumas vantagens que eu achei interessante ter. Combo Feroz. Por quê? O Feroz te dá mais 2 de defesa e aumenta a sua força em 6. Bom, vamos para o Combo Feroz. Ela é no modo iniciante, tá? Ela pode evoluir ainda conforme você subir de nível de Druida. Então, preste atenção também nessa parte. Você ganha mais 6 de força. Ou seja, sua força que está em 20 passaria para 26. Dando um bônus de mais 8 para ataque e dano para você. Mais 2 de defesa. Sua defesa sobe. E ela te dá uma arma natural que te dá 1 de 8 de dano. Então, você ficaria com o dano de 1 de 8, mais 8 da sua força atual. Você poderia usar o aspecto de verão, porque basta você gastar 1 PM. Então, você não está soltando magia. Você está usando uma habilidade sua. Então, daria mais 1 de 6 de chamas. O teu animal passaria de 1 de 8 para 1 de 10, se você soltasse o armamento da natureza nele. Então, subiria 1 passo. Você ainda poderia usar o seu golpe poderoso, que aumentaria em mais 1 de 8 de dano. Você teria mais 2 da fúria, caso você estivesse em fúria. Ou você pode entrar em fúria quando está no modo animal também. Nada impede. E mais 5 do ataque poderoso. Podendo chegar aí, num dano com sorte, a 47 de dano ou 55 num crítico. Tendo um gasto aí, no caso, se você fizesse a transformação também, né, nesse combate, de um total de 8 PMs. Depois que você se transformasse, depois que você estivesse já soltado a magia, os próximos ataques seus, caso você quisesse fazer alguma coisa especial, você gastaria apenas 1 PM a mais, que seria do golpe poderoso. Por quê? Porque o chamas dura a cena toda. A magia também duraria no seu companheiro animal a cena toda. A sua fúria dura enquanto você estiver atacando. Então, você não precisaria entrar em fúria novamente. E você já estaria transformado. Então, num segundo ataque, se você quisesse usar todo esse combo, você gastaria apenas 1 PM. Talvez ele gastasse um pouquinho no início. Mas eu acho que pra você ficar uma maquinazinha de combate, aí você gastar 8 PMs, não é muita coisa na hora que você precisar mesmo bater pesado. Tá bom? Aí eu peguei o outro combo, que é a transformação com o animal resistente. Aí foi pensando um pouco mais na defesa do personagem. Tá bom? Ele, como iniciante, ele te fornece mais 5 de defesa e mais 5 de resistência a dano. Se você tiver chegado já ao nível que o bárbaro tem resistência a dano, ela se acumula. Tá bom? Você fica com resistência a dano 7. Então, já ajuda você a tomar menos dano. Além disso, você teria uma arma que dá 1 de 6, mais 5 da força, tá? Porque a tua força não sobe nessa forma, pelo menos não no início. Mais 1 de 6 da chamas, mais 1 de 10 do companheiro animal, mais 1 de 6 do golpe poderoso, mais 2 da fúria e mais 5 do ataque poderoso. Totalizando 40 de dano ou 46 em um crítico. Ale, mas é menos do que o outro. Sim, é menos, mas você tem uma proteção maior, tá? Então, a ideia aqui é que você tome menos dano nessa forma e fique mais tempo em pé. Então, também evite aí que você tome alguns danos. Como eu falei, estratégia do como você vai usar. E o terceiro combo é o humano. Aí, eu peguei o machado de guerra logo. Logo a arma que eu mais curto do bárbaro. Pus o machado de guerra na mão dele. Não fiz melhoria nenhuma na arma. Poderia ter, tá? Pelo nível dele. Então, provavelmente ele teria. Então, mas aí o combo causa por 5 PMs, ele vai causar um belo de um estrago. Que é 1 de 12 da arma, mais 5, mais 1 de 6 de chamas que você pode, tá? Mais 1 de 10 do seu companheiro animal com a magia, mais 1 de 12 do golpe poderoso, mais 2 da fúria e mais 5 do ataque poderoso. Totalizando 52 de dano ou 76 de crítico, porque o crítico dele, o machado é vezes 3, tá? Então, seriam 3 de 12. Por um total aí de 5 PMs. E a mesma coisa que eu falei antes. A partir do segundo ataque seu dele, você precisaria gastar apenas 1 PM do golpe poderoso, porque todos os outros já estariam ativos. Então, você teria como dar bastante dano durante o combate, né? Não seria um dano num turno só, mas com um consumo baixíssimo de pontos de mana. Um só a mais por rodada, tá? Ou você nem gasta. Você tira esse golpe poderoso e dá o dano com o restante ali. Você vai estar um dano alto por várias rodadas, tá bom? Então, galera, quem ficou até aqui e curtiu o vídeo, deixa pra gente aquele like, se inscreve no canal. Nós estamos chegando aí perto dos mil inscritos. Estamos precisando da sua ajuda pra chegar a esse número aí, pra gente poder comemorar. Estamos aí fazendo os vídeos, estamos pensando em fazer os vídeos de aventura que vocês estão nos pedindo. A gente tá bolando como vamos fazer isso legal. Eu preciso também ter a minha mesa de volta, que a gente aqui tem alguns membros que estão fora aí, por alguns motivos, pra gente poder gravar isso pra vocês. E a galera que já é inscrita, meu, muito obrigado. Comenta aí, manda a sua ideia pra nós. A gente tá adorando conversar com vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima. E que rolem os dados.